Fala galera, Liganer tem gameplay, que falam com vocês é o Lipe, estamos aqui de volta com o Dediviso já matando geral aqui, fazendo a missãozinha aí do Paul Hollins Eita! Ah, tem sniper aí já quase morrendo Caraca mano, cara igualadão Não é pra ter nenhum corpo aqui Olha! Olha! Nossa! Quase deu ruim Cadê o trouxa, cadê o trouxa? Ah, tá o sniper aqui meu Faz um videozinho maroto aí de Dediviso Jogar uma granada lá no cara, ah não, dá pra acertar ele daqui Já era Eliminamos trouxa Pega o lootzinho aqui Nossa, nem deu pra pegar o loot Pega o loot Pega o loot Tá cheio de munição mesmo Mandei de arma também Mandei de rifle Agora meu rifle aqui tem bala pra trailer Sete balas aí no pente E rapaz E rapaz Ferra aí ó Ah, já veio esse cara aqui que é chato hein O cara tá conseguindo me acertar lá de cima ainda Deixa eu só recarregar que eu vou pegar ele Deixa eu só recarregar Deixa eu só recarregar Nossa, que burrão Toma, se ferra aí Deixa eu matei, deixa eu subir a escada Cadê os trouxa, cadê os trouxa Aff, eu tô sem coisa ali Caraca, acima Caraca, se não o sniper me pega ali O bicho boa ficou olhando, olha aí ó Olha o meu sniper também O barulhinho da sniper O barulhinho da sniper E aí, já era. Pega meu filho, pega o loot. Essa missãozinha do post-shape é uma merda pra fazer. Caraca, mano. Nem nasci, os caras já veio. E aí, o Geral também foi. É vala. Caraca, aí. Era ouvido, hein, meu. Só só o Mongolado e já vou descer, já. E aí, rapaz. Ih, rapaz. Tem um cara boladão aqui, meu. Eita, ferro, mano. Não tem como eu ir pra trás, não. Só o cara bugando, ó. Caraca, que granada é essa? Nossa, eu vou subir lá pra cima. Acertar essa bomba aqui, a gente kill também. Acertar, matou, hein. Ai, caraca. Outra, outra. O cara tá sumindo aqui, ó. Ah, não. Só que não. O cara não, onde que vai? Nossa, tá louco. Só pro tequinho. Aí, já foi lá. Lá veio o grananeiro. Mas dessa vez errou, né. Vai durar nada. Deixa ele aparecer aí, que eu pego ele. Passa até a mira chegando, e ele? Eita. Cadê ele? Resistência essa bicha, hein. Vou gastar uma. Falei? Pode morrer ainda. Caraca, recuperei a vida inteira. O que é o bagulho de munição? Nossa. Que bug. Não dá pra reabastecer, não. E, rapaz, aí vem uns caras aí boladões. Não, eu quero descer. Já tinha uma bomba ali, ó. Surprise. Deixa os caras vim aí. O dozeiro. Os caras erram a granada feia ali. Já viu que eu tava no level 22, hein. Se eu fizesse no level 21 aqui, ia tomar papo de ela. Agora correndo. Correndo a porradinha. Nem tempo. Eu ganhei quase nada de experiência aí, vixi. Eu vi cara da onde aqui. Ah, viu dozeiro. Nossa, geral morreu já. Dá até dó. E aí. Subi aqui, querendo saber. E aí, vários surprises aí, meu. Olha aí, outras minas. Vários que vêm morrer. Olha, esse daqui me pegou um pouco ainda. Olha os caras lá embaixo, mano. Esses caras tão morrendo, ó. Olha os caras nas cuestas, ó. Olha, eu vi o dozeiro. Olha, veio o morto também. Só troca de tiro da prela. E o coiso dessa arma, ó. Os olhos é pit-top ainda. E aí, os olhos é pit-top. Eu vou até comendo a minha vizadinha aqui. Um desses engenheiros deve ter sacado. Acho que ele tá fazendo uma triangulação. Me parece exagerado, mas segue padrões. E aí, rapaz. A área sem renascimento, hein. E aí, rapaz. Aqui vai dar ruim. Aqui vai vir um boss, hein. Ah, graças a Deus. Obrigado, obrigado. E os outros são mortos? Nossa, o cara todo morreu. Vou pegar uma muniçãozinha aqui que vai dar treta, né. Eu vou vazar aqui, querendo saber. Alô, alguém ouvindo? Aqui é John Rhys. Merda, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso sair daqui. Preciso vazar agora. Rhys, aqui é Poe Road. Precisamos daquela antena conectada e protegida. E você foi eleito pra fazer isso. Entendido? Sim, entendi. Mas esses caras são monstros. Bom, não... E aí? John, John. Calma, cara. Respira fundo e procure suas bolas. Quando encontrá-las, termine a porra do trabalho. Tá bom. Tá bom. Os caras estão mexendo com o bagulho desligado, meu. Mano, você tem que proteger o cara aí, vai ser uma doideira. Onde vai vir os inimigos? Tem que ver, meu. Ih, rapaz. Olha aí, finalizando, me enviaram tudo daqui. Pessoal, geral foi ali. E eu também quase fui. Olha aí. Cadê o boss que tava atirando? Pelo com a granada. O cara correu na minha granada, meu. Olha pra isso. Tá louco. Vai, trouxa. Se ferra aí. Vai, trouxa. agora aí eu vou ficar aqui se os caras vindo aqui eu já pego eles vamos ver se eles vão vir aqui tiveram de lá tá aqui matar o bolso rapidão e o cara tá tomando dano lá indo trouxa não ser trouxa caraca de morrer ainda segura o cara tá tomando nota onde a granadinha mortal uma granada desse trouxa também o cara morreu a granada expressão já era terá de qual antena o primeiro vou pegar o loot aqui mas agora já foi que está tudo pronto aqui as turistas para uma média não tem área estamos enviando uma equipe para te pegar a concluir em até uma conquista não ganhou uma arminha cara quase morto em caraca 176 experiência espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixa um like a data que teve um bota ali o cara de barra amarela espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal a novo encontro que mesmo encontro então nos vemos na próxima valeu falou